Existem coreografias que são consagradas, mesmo na OADES, você tem alguns passos do final de Chicago, que são praticados em todos os espetáculos da Broadway. Como que fica todos os espetáculos de Chicago da Broadway, dentro do próprio musical? Como que fica o processo de criação? Você pode alterar a coreografia? Ou você tem uma espécie de partitura? Você vai fazer Chicago, a partitura do Na OADES é aquela ali. É permitido mudar alguma coisa? Ou você pode mudar totalmente a estrutura? Como que funciona? Depende. Na minha visão, eu nem cheguei a pedir a permissão para mudar alguma coisa naquele contexto de Now A Days e Honey Rag de Chicago. Porque é uma coisa tão icônica, que é aquela coreografia, é Bob Fosse, sabe? O revival da Anne Rankin. É uma coisa tão que as pessoas querem ver aquilo e a gente queria fazer aquilo, que a gente nem pensou em alterar. A gente pensou, nossa, a gente quer fazer esse dueto. Mas eu acho que é relativo. Por exemplo, o meu amigo, esse que estudou comigo e fez headers comigo, ele fez um número de chorus line. E ele criou umas partes dele, que era uma apresentação de sapateado, que ele cantava e dançava sapateado. E nessa parte do sapateado, ele adaptou para o que ele sabia fazer. Porque a música falava sobre ele mostrar as habilidades que ele tem. Então, ele, como dançarino, queria mostrar as habilidades dele. Então, eu acho que as coisas são relativas. Eu acho que depende. Mas, geralmente, no que é muito icônico, assim, no que é referência, acho que a gente tem um pouco de medo, assim, de alterar. Porque é um trabalho, é perfeito, né? Quem que vai, sei lá... Acaba seguindo a estética, né, Esté? Acaba seguindo a estética, como você falou. Então, acaba seguindo a estética do Bob Foz. Você não vai tirar isso, né? Ou, com ele, do chorus line, provavelmente são amigos que estão. Eu, com ele, do chorus line, provavelmente são amigos que estão.